Universidade de São Paulo oferece 100 vagas em curso EAD para professores. A Escola de Artes, Ciências e Humanidades, IT da Universidade de São Paulo, USP, está recebendo inscrições para o curso EAD para professores, Ritmos Biológicos e Educação, uma visão integrada. O curso EAD para professores será ofertado de 22 070 208, com carga horária total de 20 horas, com o objetivo de proporcionar aos participantes a vivência dos ritmos biológicos e mostrar a importância dessa área do conhecimento e de sua difusão dentro do ambiente escolar. Conteúdos, disciplinas do curso EAD para professores. Primeiro dia, abertura. Introdução à cronobiologia. Segundo dia, ciclo vigília sono. Terceiro dia, ontogênese dos ritmos circadianos. Quarto dia, temas de cronobiologia na educação infantil, ensino fundamental, médio e EJA. Quinto dia, ritmos biológicos e processos de aprendizagem. Sexto dia, relações entre sono, memória e aprendizagem. Sétimo dia, o papel da escola e do professor no ensino de cronobiologia. Oitavo dia, oficina tempo na vida, apresentação e manejo do material. Nono dia, seminário com apresentação das propostas elaboradas pelos participantes. Décimo dia, continuação das apresentações de seminário, encerramento, percepção pessoal sobre o curso. Para ser aprovado, a frequência mínima é de 80% e o participante deve ter desempenho satisfatório durante as aulas, atividades práticas e na proposta para apresentação de seminário. Forma de seleção. A classificação e seleção acontecerão por meio de sorteio eletrônico, com data a ser definida pela Universidade de São Paulo. As inscrições para o curso EAD para professores podem ser realizadas até o dia 1107 pelo link da descrição.